Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje para mais um vídeo daqueles famosos top 5 games NFTs gratuitos que já estão pagando, tá? Nesse vídeo aqui eu separei 5 jogos e mais alguns bônus que vão estar ajudando você a conseguir um dinheirinho aí. Já fiz uma playlist de outros top 5 que eu fiz, tá? Pode dar uma olhadinha aqui para você descobrir mais jogos. E se você curte esse tipo de vídeo top 5 aqui, te mostrando vários conteúdos, já deixa o seu like aqui para fortalecer o canal, beleza? Então sem enrolação, já vamos começar aqui o primeiro jogo NFT gratuito que já está pagando, é o Aurori galera. Esse game aqui é um jogo NFT tático de RPG, tá? Onde você vai ter uma equipe de 3 monstrinhos e você vai fazer batalhas e de acordo com o resultado dessa batalha você vai ganhar os tokens do jogo. Nesse game aqui você vai ganhar depois de estudar o jogo um pouco, porque cada personagem tem sua particularidade, você vai ter que aprender a fazer composição de time e aprender sobre golpe de cada um e tudo mais para conseguir vencer as partidas e ganhar, beleza? Esse jogo aqui ele tem dois tokens, tá? Ele tem o token Oka e ele tem o token Toki. Um deles você ganha se você tiver NFT do jogo e o outro você ganha no Free to Play. E aí toda quarta-feira automaticamente os desenvolvedores do jogo transformam esses tokens aqui no token Aurori, que é o token oficial do jogo. Se você entrar aqui na CoinGecko hoje, você consegue ver que o token Aurori está no valor de R$3,12, tá galera? Então é esse token aqui que a gente vai conseguir vender para fazer dinheiro. Para você jogar, você vem aqui no site oficial, clica em Play Game e aí ele já vai abrir essa telinha aqui para você. Esse jogo é da rede Solana, então você tem que ter uma Pantom Wallet ou outra carteira da rede Solana. Ele vai ter dois modos de jogo, tá? O jogo tático e o de aventura. O de aventura ainda não foi lançado, o jogo tático é esse que eu mostrei para vocês e é o que está pagando, então é só clicar aqui e jogar, beleza? Se você quiser saber tudo detalhadamente como faz para você entrar no game, conectar a carteira e jogar, aqui tem um vídeo que eu fiz para vocês, tá? O primeiro vídeo do ano, está com 9 mil views já, então qualquer dúvida clica aqui e assiste ele, tá? E não esquece de deixar o like e um comentário. Agora vamos para o segundo jogo NFT que já está pagando de graça, que é o Axis Metaverse, galera. Esse jogo aqui é no estilo do Fortnite, só que ele tem a temática medieval, então você vai escolher um desses personagens aqui e vai cair no mapa. E você vai ter que batalhar contra seus inimigos, conforme você vence eles, você ganha experiência e vai deixando seu personagem mais forte, porém também tem um sisteminha de raridade que personagens mais raros tem mais vantagem aqui, tá? Porém, se você tiver habilidade aí com personagem raro, você já consegue aí a premiação. Então você vai fazer as batalhas aqui e no final da partida só vai restar um personagem em pé, tá? E conforme você for vencendo as partidas, você vai ganhando ponto e esses pontos vão se somando aqui na tabela de classificação e é dessa forma que você vai ganhar, tá? Você tem que fazer o maior número de pontos possível para conseguir ganhar. Se você abrir aqui o Telegram do Axis Metaverse, eles têm aqui já a premiação desse último torneio. Tá rolando basicamente dois torneios desses por mês, tá galera? Então eles estão pagando aí com bastante frequência. Esse aqui começou no dia 19, começou ontem e vai até o dia 2, tá? Primeiro lugar ele ganha 300 dólares, segundo lugar 250, terceiro lugar 200, quarto lugar 150, quinto lugar 100, do sexto ao décimo 50 dólares, da colocação 11 a 100, 25 dólares e da 101 a 200, 15 dólares galera. Isso aqui eles pagam os dólares direto na carteira, é só você ficar top 200 para cima, beleza? Não é difícil pegar top 200 nesse jogo aqui, mas é um game que você tem que estar jogando todos os dias, tá? São basicamente aí 10 dias para você jogar. E se você vier aqui no Google, o dólar hoje está valendo 5,23 e se a gente colocar aqui 15 dólares, a menor premiação vai estar pagando 78 reais em 10 dias, beleza? Então você consegue ganhar dessa forma. E se você tiver mais alguma dúvida sobre o game, tem um vídeo que eu fiz sobre ele aqui, que é um guia completo mostrando tudo passo a passo, beleza? Só assistir aqui. E lembrando aqui galera, todos os links dos jogos que eu estou mostrando para vocês vai estar aqui no nosso grupo do Telegram, beleza? Às vezes o YouTube bloqueia quando você põe link demais na descrição, por isso que eu faço dessa forma. E também o grupo está bem legal, é só você entrar aqui, você vai ter várias dicas. E para você pegar os links é só você clicar aqui nos fixados e dar uma olhadinha que todos os links vão estar por aqui, beleza? E agora o primeiro bônus que eu quero trazer para vocês aqui é do jogo Meta World My City galera. Esse jogo aqui vai ser lançado pela Netmarble e eles estão fazendo airdrop do Token My Blacks. Então eu vou deixar o link desse airdrop aqui no primeiro comentário da descrição e assim que vocês entrarem nele vai abrir essa telinha aqui e é só você clicar aqui em evento. E aqui ele vai explicar como que funciona toda a premiação. Só para vocês terem uma noção, vão ser 50 mil vencedores que vão ganhar 0.5 Tokens MBX, tá? Na verdade vão ser mais de 50 mil, beleza? Só que as outras colocações são por Heifer, então fica mais difícil de você ganhar porque tem que compartilhar link. Essa aqui de 50 mil é mais fácil. Só para vocês terem uma noção, essa moeda My Blacks hoje está valendo R$7,50. E para você participar é só você clicar aqui em Join Events e aí vai abrir essa telinha aqui e você tem que seguir as redes sociais do jogo e colocar aqui o link da sua carteira My Blacks, beleza? Queria pedir para você se inscrever aqui no canal NFT Labs porque aqui tem vídeo quase todos os dias sobre games e NFTs e assim você não perde nenhum conteúdo sobre isso e tem chance de faturar uma graninha aí, beleza? Se inscreve aqui então, tamo junto galera, valeu! E o terceiro jogo da nossa lista de games e NFTs que já estão pagando é o Bless Global, galera. Nesse jogo aqui você vai poder jogar tanto no celular quanto no PC e ele é o clássico jogo de MMORPG, então você vai ter que escolher uma classe de personagem, evoluir ela, fazer batalhas, destruir monstros, entrar em dungeons e principalmente arrumar uma guilda para você conseguir ter força aí de batalha e conseguir bater nível para poder farmar os tokens aqui dentro do jogo e sacar. Esses jogos de RPG quando lançam a versão NFT ficam bem famosos porque são os que costumam pagar melhor, tá galera? Mas é aquele tipo de jogo que você vai ter que jogar bastante para conseguir sacar um dinheiro dele. Como que faz para sacar do jogo? Primeira coisa, você vai ter que farmar um minério corestal e esse minério corestal, quando você juntar certa quantidade dele, você vai poder trocar pelo token black, tá? E esse token black você vai fazer a troca diretamente por dólar e é assim que você vai faturar com o game, beleza? Mas lembrando aqui, você tem que bater nível para conseguir farmar esse item e quanto mais forte você for no jogo, mais você vai conseguir farmar. Porque tem dungeons dentro do jogo específicas para farm e dentro dessas dungeons rola PVP, porradaria, então quem é mais forte farma mais e ganha mais, beleza? Fiz esse vídeo aqui sobre o Blast Global explicando melhor tudo para vocês, pode clicar aqui para ver. E o quarto jogo NFT grátis que já está pagando é o Dark Throne, galera. Eu já falei muito desse jogo aqui no canal, nesses últimos meses, entre os jogos grátis, foi o que eu mais fiz dinheiro. E esse jogo aqui é totalmente inspirado no Diablo, onde você vai ter que usar um personagem para avançar e vencer as dungeons e você vai ganhando pontuação para subir na tabela de classificação. Você não vai competir com outros jogadores, mas sim com a pontuação, então é justo para todo mundo, tá galera? Esse jogo aqui trabalha com sistema de ligas, então a gente vai ter a Liga Iron, Liga Bronze, Liga Silver, Liga Gold e Liga Platinum. E conforme maior for a sua liga, mais moedas você vai ganhar para poder trocar pelo token, tá? Além disso, a gente tem o Multiplicador, que é um totem aleatório que multiplica a sua pontuação. E na hora de fazer o saque aqui, aumentou a taxa que eles cobram, que agora é 20 tokens EPL, EPL é o token do jogo, então você tem que ter mais de 20 tokens para poder fazer o saque, beleza? Nesse vídeo aqui eu explico detalhadamente como faz para entrar no jogo, jogar e ganhar, fechou? Qualquer dúvida, assiste ele. E o quinto jogo da lista de NFTs grátis que estão pagando é o Out of Peak, galera. Esse jogo aqui você pode jogar no Android, no iOS e no emulador, e ele também é um jogo de MMORPG muito parecido com o Ni No Kuni, então eu estou gostando bastante de jogar ele. Então você vai ter que crescer personagem para poder farmar o item aqui dentro do jogo e fazer o saque. Enquanto isso, você tem que ir evoluindo e ficando mais forte para poder participar dos eventos e das batalhas, porque é assim que você ganha as conchas aqui dentro do game. São essas conchas douradas que você vai trocar pelo token do jogo, que é o PKTK, e depois desse token do jogo você troca por dinheiro e põe o dinheiro no bolso, tá galera? E para você conseguir farmar essas conchas, você tem que vir aqui nos eventos, galera. Aqui você vai conseguir fazer todos esses eventos aqui e ganhar conchas como premiação. Não é todos os eventos que pagam concha, tá? É só você clicar aqui em cima do evento que você consegue ver o que ele paga, e assim você vai priorizar os eventos que estão te pagando mais concha para você poder trocar pelo token. Também tem vídeo aqui no canal sobre o Out of Peak explicando tudo passo a passo para você ganhar com o jogo, tá? Só clicar para ver. E esse foi mais um vídeo top 5 jogos NFTs gratuitos pagando hoje. Fiz essa seleção de jogos para ajudar vocês a começar a jogar esses games NFT e tentar fazer um dinheirinho com eles, beleza? Deixa aí nos comentários qual jogo desse você mais gostou e qual você está jogando. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!